Em Florianópolis, jogou melhor que o Figueirense, dominou a partida, fez 2x0 com o Gil E fez 3x0 com o Renato Augusto, depois do Muralha rebater a cabeçada do Felipe Esse gol do Leandro foi o gol do Figueirense, quando já estava 3x0, 3 para o Corinthians 1 para a equipe do Figueirense Terminou no Rio Vasco